A Polícia Civil de Santa Inês registrou neste fim de semana vários casos de agressões contra a mulher em vários municípios aqui da região de Santa Inês. O delegado Wellington Fabiano falou sobre esses casos registrados aqui na Delegacia Regional. O plantão deste final de semana foi relativamente movimentado, principalmente no que tange a questão da violência contra a mulher. Foram registrados casos de Maria da Penha praticamente em todas as cidades da regional. Inclusive um dos casos até o agressor já possuía um histórico de longa data de agressão, de prisões contra essa vítima. Alguns tiveram a prisão decretada, outros vão ficar submetidos a medidas cautelares que envolvem o cumprimento de medidas protetivas, que é não se aproximar da companheira, não entrar em contato de maneira nenhuma com ela. Outro caso registrado aqui também na Delegacia Regional de Santa Inês foi um roubo de um celular no município de Pindaramirim. O delegado plantonista Wellington Fabiano falou sobre o caso. Ele está sendo autuado por roubo com emprego de arma branca. Logo depois de ter cometido o delito de posse de uma faca, uma guarnição policial estava no local e quando ele tentava fugir, ele foi abordado. Ele tentou ainda resistir à prisão, mas foi contido e encaminhado para o plantão policial. O delegado falou ainda sobre a dupla tentativa de homicídio registrado no município de Monção. Nós tomamos conhecimento desse caso aí, ele foi autuado por dois crimes de tentativa de homicídio. Na apuração do caso a gente percebeu que já vinha de um histórico de longa data, onde um tio do rapaz teria sido vítima de uma tentativa de homicídio no sábado, e aí no domingo esse sobrinho viu os agressores. E aí ele teria disparado contra esses agressores, talvez alegando possivelmente uma legítima defesa, mas aí ele foi autuado por essa dupla tentativa de homicídio, ficando à disposição da justiça para os procedimentos necessários.